Olá, eu sou a Irene Cifranco e este canal é pra você que gosta de cuidar da sua casa, de criar um ambiente harmonizado, equilibrado, de ter um ambiente que abraça, que acolhe, que cuida da sua família. Este canal é pra falar sobre casas, sobre ambientes, sobre apartamentos, sobre como conviver e criar este ambiente equilibrado que proporciona bem-estar a todos os moradores. Então aqui você vai encontrar dicas de Feng Shui, você vai encontrar dicas de limpezas energéticas, dicas para proteção dos ambientes, para organização dos ambientes, qual a melhor forma de organizar, de harmonizar as energias, também tem dicas de meditação, dicas pra você trabalhar o autoconhecimento a partir de várias técnicas terapêuticas e também a partir da sua casa, porque ela é um reflexo do que você é. A casa está sempre para nos mostrar o que somos e quando a gente observa podemos ter grandes lições. E por isso eu te convido a permanecer nesse canal, a se inscrever, ativar o sininho e estar comigo, que tem muito conteúdo pra te ajudar, pra te ensinar e te abraçar todos os dias. E por isso eu te abençoe.